Um homem foi encontrado com ferimento na cabeça em uma praça no Jardim Adriana, na Zona Sul aqui de Londrina. Foi hoje pela manhã isso, gente. A suspeita é de que ele tenha sido agredido. A vítima foi internada em estado grave. Ele estava bastante ali, né, machucado, cheio de sangue. A informação que chegou primeiro ao Seattle foi de que a vítima teria sofrido ali, gente, uma queda. E ao chegar no local, os socorristas verificaram que o ferimento na cabeça indicava algo mais grave. Uma pessoa que não quis se identificar viu o homem caído no chão e pediu ajuda. Mais informações em instantes aqui na tela da Tarobá, no Tempo Quente, com o Rodrigo Marini, tá bom? E olha só, a Polícia Civil de Coatiguá, no norte aqui do estado, investiga um caso de agressão contra uma adolescente de 14 anos. O caso foi registrado por uma câmera de segurança. Eu conversei com a mãe da adolescente, agora pela manhã, e a família tá muito abalada, muito assustada com a agressão. A imagem é impressionante. O Silvano Brito tá chegando aqui pra gente e vai trazer detalhes desse caso, vai trazer também imagens de câmeras de segurança e as entrevistas com o delegado e também com a mãe, né, Silvano? Muito boa tarde. Olá, Fábio, boa tarde. É uma situação que revolta, né, as imagens da câmera de segurança deixam bem claro aí que as jovens foram agredidas por esse homem. Ele chega, é um homem adulto, ele chega ali e acaba conversando ou discutindo com um grupo de adolescentes. Esses adolescentes estão sentados em frente a um comércio, a um prédio e ele, de repente, dá um chute na perna de uma adolescente e pouco depois dá um tapa no rosto de outro adolescente. Essas duas garotas de 14 anos. A polícia localizou esse homem, ele já prestou depoimento, inclusive com ele foi apreendida uma arma. E, segundo informações, ele teria ido tirar a satisfação porque uma dessas garotas, pelo menos, teria discutido ou feito ameaças pra filha dele através de redes sociais. Quem explica pra gente é o delegado que acompanha o caso. Um homem de 46 anos agrediu dois adolescentes de 14 e 16 anos por meio de tapas e chutes. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança no local. Após conhecimento dos fatos, a equipe da Polícia Civil identificou o autor em interrogado, em sede policial, confessou os fatos, sua defesa alegando que estaria agindo em um momento de estresse por conta de supostas ameaças proferidas pelas adolescentes contra a filha dele. Foi identificado também que o autor era possuidor de arma de fogo, a qual foi devidamente apreendido nessa unidade policial. Agiu num momento de estresse, mas não poderia, né? Deveria ter procurado a polícia, o conselho tutelar, o que fosse ali, mas jamais agir por meios próprios, ainda mais tendo posse de uma arma de fogo e agredindo fisicamente essas adolescentes. A família das adolescentes agredidas, as famílias das adolescentes agredidas estão preocupadas, estão assustadas e nós gravamos com a mãe de uma delas, que conta como é que está a situação, a preocupação com tudo que está acontecendo. Tudo aconteceu na sexta-feira, a filha dele abriu uma live no Instagram e a minha menina entrou na live. Daí começaram a insultar, ela tem uma verruga bem grande aqui, sabe, perto do nariz. Começaram a insultar ela, chamar ela de, como que é, de besouro, sabe? Ela tem besouro na cara e ela foi se defender. Uma amiga dela também tomou as dores dela e as duas discutiram ali. Isso na sexta-feira. Daí num domingo, a gente saiu cedo, uma amiga dela ligou para ela e falou assim, olha Alice, o agressor passou aqui na minha casa e ele ameaçou eu e minha mãe. E ele está falando que vai atrás de você, na sua casa. Eu falei para ele, vamos embora, vamos esperar ele lá em casa. A gente mora na zona rural, mas é pertinho da cidade. A gente veio embora, cheguei em casa, conversei com meu marido, expliquei para ele. A situação. E a gente ficou aqui esperando. Ele não veio. Daí deu umas quatro e pouca, a gente subiu para a cidade. Porque para esperar a apuração dos votos, né? E ela pediu para ficar com as amigas na frente daquela loja lá. Daí eu deixei ela com as amigas dela e fui na quitanda de um parente nosso lá esperar a apuração. Nisso eu vi o carro dele passando. Daí a filha dele dirigindo e ele do lado. Estava procurando ela. Não, ele já tinha passado lá. Daí o meu marido falou assim, Angélica, busca a Alice que vai dar cagada. Eu montei no carro e desci para a avenida. Eu cheguei lá na hora. A Alice, eu mandei ela entrar no carro. Falei assim, Alice, você não está vendo que ele está andando? Ela, não, mas ele acabou de sair daqui. Ele me bateu, deu um tapa na minha cara. Estava bem vermelha a cara dela, assim. Ela estava chorando. Daí a gente foi na delegacia, a gente foi no hospital fazer boletim de ocorrência. Ontem a gente retornou para dar andamento. Daí a gente foi na delegacia civil de Joaquim Tábora, né? Para dar andamento no processo. Dos pais, até que isso poderia se transformar em algo pior, até uma tragédia. Mas a mãe contando a história, a gente vê que pode ter ocorrido, então, um desentendimento entre as adolescentes. Mas a partir do momento que esse pai tomou a iniciativa de ir lá, tirar a satisfação, agredir as meninas, inclusive portando uma arma, ele está cometendo, aí sim, ele está cometendo um crime e, felizmente, não aconteceu algo pior, Fábio.